A inclusão que eu quero fazer nesse, é que conste, nesses grupos tradicionais aí, conste comunidades de guerreiros, afrodescendentes, mestizos, deficientes, latinos, os imigrantes aqui também, então que conste em comunidades tradicionais aí, que não vai especificar que seja coerente. O GMBG, o GMBG, o GMBG, a questão de esclarecimento, comunidades tradicionais e contempladas. A senhora quer incluir quais outros grupos que não se deixam contemplados que parecem o terceiro? Mestiços, afrodescendentes, e já estão contemplados que já são o terceiro. Comunidades de guerreiros, já estão em comunidades tradicionais. A pessoa não precisa ir para o posto. Esclarecimento. Essa aqui é o que são os homens tradicionais. Eu acho que a gente está devendo. Pobos tradicionais, quilombolas, populações ribeirinhas, são povos tradicionais. Outros conhecimentos que são dos ângulos descendentes, regiões de matriz africana, urbana, canopléia, e da cinturão, 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 e da cinturão. Outra questão também, esses são os povos tradicionais, votadores de transtorno mental, votadores de deficiência, são segmentos vulneráveis. Recomunicados, imigrantes, clandestinos, indocumentados, são populações vulneráveis. Os indocumentados. Então, esse é o restarecimento. E isso está seguindo o regimento da nacional. O que a gente vê, na nacional, não é considerado. É isso que eu estou dizendo. Não vai ser a conferência dos homens, que vamos lutar com o regimento da Cinturão. Em cima desse esclarecimento, dessa senhora que fez, eu penso em mim duas, sim, os vestígios. Porque aqui na região, eu falei... Gente, meus vestígios, eu vou ver agora como é que ele está falando. Não sei. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando. Eu vou ver agora como é que ele está falando.